Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gostar de mim E me tortura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Carocoroa, meu amigo Vamos jogar É tudo, nada precisamos Veste de ir É pra você ou para mim Pra ninguém mais Carocoroa, meu amigo Vamos jogar Obrigada, gente